W-Beat que produziu mais uma pro Brasil É o MC, o L-Zinho, vinte o polêmico novamente Se-se-se-sempre diferente Novidade nova, é O pior escamboso O desenho é Me bateu maior saudade Da mina sapeca Que brincava de boneca E hoje brinca com a pepeca Me bateu maior saudade Da mina sapeca Que brincava de boneca E hoje brinca com a pepeca Oh mulher Tô com saudade de fuder com você Malandra Oh mulher Tô com saudade de fuder com você Tô com saudade de fuder, 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 fuder com você Malandra Oh mulher Tô com saudade de fuder com você Malandra Oh mulher Tô com saudade de fuder com você Tô com saudade de fuder, 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 fuder com você DJ Diego, a mídia aceita meu amor Me bateu maior saudade da mina sapeca Que brincava de boneca e hoje brinca com a pepeca Me bateu maior saudade da mina sapeca Que brincava de boneca e hoje brinca com a pepeca Oh mulher, tô com saudade de fuder com você Malandra, oh mulher, tô com saudade de fuder com você Tô com saudade de fuder, 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 fuder com você Malandra, oh mulher, tô com saudade de fuder com você Malandra, oh mulher, tô com saudade de fuder com você Tô com saudade de fuder, 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 fuder com você Malandra W-Beat que produziu mais uma puta rio Acessem agora no Youtube Pide Augusto e DJ Tiago de Paratybe